Diagnósticos frequentes durante o atendimento da criança, vamos então para o nosso segundo caso clínico para que você possa ter mais habilidade em conduzir esses problemas frequentes encontrados durante a poericultura que você vai fazer os próximos atendimentos. E agora um caso como queixa principal, evacuação. E o caso é o seguinte, durante a consulta de poericultura, a dona Amanda, mãe de Diego, relata que está preocupada pois o seu filho de apenas 3 anos tem apresentado dificuldade para evacuar. Ela diz que Diego fica 3 ou até 4 dias sem defecar. Esporadicamente até aparece com fezes em pequena quantidade na cueca e certa irritabilidade. O quadro ocorre há 1 ano. E aí doutor, baseado nesse quadro clínico, nessas queixas que essa mãe traz, quais as hipóteses que você pode estabelecer aí na sua mente? E se você está acompanhando conforme sugerido esse curso online com o seu caderno de anotações para que potencialize o seu aprendizado, você já pode anotar nesse momento as hipóteses que você tem para o quadro. Até porque nós discutimos especificamente uma conduta e as demais hipóteses, você pode tomar nota e pesquisar, aprofundar o seu conhecimento em um segundo momento após completar aqui esse curso online. Bem, como hipóteses que eu vejo para esse caso, a gente pode perceber que o paciente já tem algo bem há 1 ano, não é desde o nascimento, tem uma frequência aí de 3 a 4 dias sem defecar com uma forte queixa e o que chama bem a atenção também é a perda de fezes em pequena quantidade na cueca e também a dificuldade para evacuar. Bem, como hipóteses, então, a gente pode ter o hipotiroidismo, que tem como queixa essa constipação, a doença de Isprung, que é a doença do megacolo agangliônico, a estenose retal ou anal e a constipação intestinal crônica funcional, que a gente chama apenas por constipação. Mas, se você fosse seguir para o lado maior do hipotiroidismo, você iria lembrar de outras queixas associadas. Crescimento e desenvolvimento reduzido, não compatível com a idade, queda de cabelo, aumento de peso, poderia ter como queixa também uma pele ressecada, ou seja, outros sintomas estariam associados. A doença do megacolo agangliônico seria uma queixa muito precoce, logo nos primeiros momentos após o nascimento. Esse megacolo agangliônico é o megacolo mais na região distal do trato digestório e isso aí é um diagnóstico mais precoce. Provavelmente não por você na atenção primária, a não ser que você faça a consulta dos primeiros dias, mas acho bem improvável esse diagnóstico na atenção primária, mas fique atento. A estenose retal também seria uma queixa bem mais frequente e desde os primeiros meses do nascimento, e não apenas nessa idade agora, como foi citado no caso clínico, com 3 anos. O caso, nos primeiros 2 anos de vida não teve queixa e agora há 1 ano que essa queixa tem se apresentado. Bem, a constipação intestinal crônica funcional é algo que chama bem a atenção para esse caso. E baseado nessa forte hipótese, vamos destrinchar um pouquinho, vamos fazer uma revisão sobre o que é essa constipação intestinal crônica funcional, que é um problema frequentemente relatado aí na atenção primária à saúde. A gente tem uma forte repercussão sobre a qualidade de vida da criança. Os familiares acabam se preocupando também, e aí repercute, e ela pode ser uma fonte de complicação, que é o escape fecal, também chamado, que no caso clínico estava, chamado de soyling. Que quando existe uma grande quantidade, um bolo fecal mais ressecado, notado de gestório final, no reto, e existe uma perda lateral de fezes, esse é o escape fecal independente da vontade da criança, ou de qualquer pessoa que tenha uma constipação crônica. Então lembre-se que soyling é a perda involuntária de conteúdo fecal por pessoas que têm constipação crônica, não apenas as crianças, mas qualquer pessoa. E também a perda fecal pode ocorrer em pessoas que não têm o controle do esfíncter ainda, mas entre 3, 4 anos, um pouquinho mais que isso, o paciente é para ter esse controle esfíncteriano. A gente tem alguns critérios adotados para o diagnóstico da constipação intestinal crônica funcional, mas cabe dizer aqui que esses critérios não são adotados de forma unânimes, uma vez que alguns critérios sendo contemplados, não todos, a gente não precisa chegar ao diagnóstico e já toma a mesma conduta, porque a gente não precisa esperar que o paciente progrida para a piora do quadro para tomar a conduta estabelecida com o diagnóstico. Mas vamos lá saber quais são os critérios de Roma 3. É o seguinte, são esses os critérios e eles devem estar presentes em dois, tem que ter dois ou mais critérios por no mínimo dois meses, se a pessoa tem entre 4 a 18 anos. Agora, se tiver menos que isso, só precisa um mês tendo os dois critérios, tá bom? Mas isso aí não vale para aquelas pessoas que estão em amamentação exclusiva, tá? Se está em amamentação exclusiva, esse critério aí não está valendo. Mas a criança do nosso caso clínico tem menos de 4 anos, ou seja, ele precisa ter os dois critérios por pelo menos um mês. E no caso, ele citou que tem um ano. Mas vamos lá saber dos critérios e você pode anotar aí também. Primeiro critério, um episódio de incontinência fecal por semana, que é o soiling, né? A perda involuntária do conteúdo fecal. Pode acontecer e é um critério. Outro critério, comportamento de retenção fecal. Esse comportamento que o paciente tem o desejo de defecar, mas não vai, ele tem aquele comportamento de retenção fecal. É um critério. O terceiro critério, história de fezes duras e evacuações dolorosas. Então, isso pode ser identificado através de irritabilidade, de choro. Isso pode estar presente na sua anamnese. Mais um critério. O fecaloma retal, ao exame físico, né? Se você vai fazer o toque retal, identifica que tem um fecaloma. E isso é um critério. E o outro critério também são eliminações de fezes volumosas que obstruem o vaso sanitário. Lógico que esse critério fica bem mais válido para as pessoas de maior idade que tem um calibre de fezes maior. E essa obstrução de vaso sanitário é um critério também, critério de Roma 3. Quando existe menos ou igual, menor ou igual a duas evacuações por semana, isso também é um critério de Roma 3, para que você chegue ao diagnóstico preciso. Mas se você obtém isso em menos e não consegue um critério bem adequado, mesmo assim as condutas são similares. O que você deve ter em mente é uma diferenciação do que é disquesia e pseudoconstipação. Você já sabe o que é isso? Alguém já te falou sobre disquesia, sobre pseudoconstipação? Se não, você vai saber o que é isso agora. Bem, a pseudoconstipação é quando o paciente não preenche todos os critérios de Roma 3 e aí tem um ou outro, mesmo assim ele é tido como pseudoconstipação, a conduta é bem similar. Aí não tem muito mistério, o nome já diz muita coisa. Agora, a disquesia é que talvez nós não discutamos muito em qualquer momento de discussão científica. A disquesia, saiba agora, é uma dificuldade de evacuar, mas provocada por uma incapacidade do indivíduo controlar os músculos da pelve e do ânus. Isso faz com que não haja pressão abdominal para a eliminação das fezes. E essa disquesia acontece de forma bem comum nas crianças até os 6 meses. Por que isso? Porque ela não tem o controle da musculatura abdominal, da pelve e ela não sabe o que contrair para que haja a eliminação fecal. E por conta dessa contração de forma desordenada da musculatura, a criança fica muito irritada. Isso pode causar dor, gemido, choro, a irritabilidade que é a mais frequente, por cerca de 10 a 20 minutos até que há eliminação das fezes. Então, a disquesia é isso. Essa incoordenação da musculatura da pelve, do relaxamento do esfíncter anal e da musculatura abdominal para que a pressão seja feita e haja a eliminação das fezes. Isso acontece por volta até de 6 meses. Depois disso, a disquesia se torna menos frequente. Tá bom? Então, baseado nessa hipótese forte, a gente tem que tomar uma conduta precisa quanto a isso. Fazer o exame físico para ter mais dados clínicos e o exame físico deve contemplar a avaliação. Se tem ou não a distensão abdominal. Se você puder visualizar ali na fralda, se as fezes estão endurecidas ou então você percebe também o exame físico. Uma quantidade de fezes na região abdominal, fezes endurecidas. Isso pode ser identificado durante a palpação abdominal. Você deve realizar o toque retal, né? Lógico, com o dedo mínimo para que não haja trauma. Na avaliação também, você verifica se tem estenose, se tem fezes na ampola retal. E se você pode perceber também, se tem fissura naquele paciente que você vai avaliar. Uma violência sexual, ela pode também contribuir para a ocorrência da constipação. No exame físico, você visualiza como é que está a região anal, se tem fissura ou sinais de violência. Outros pontos relacionados à sua conduta ante ao paciente que tem constipação devem sempre motivar o aleitamento materno exclusivo, logicamente, para quem está na faixa etária indicada. Quando você faz recomendações de utilização de fibras, você deve associar isso à recomendação da ingesta, aumento da ingesta hídrica, né? Você deixa isso bem claro ao seu paciente, porque há risco de piora do quadro se ele não faz um aumento da ingesta hídrica. Você não deve indicar o treinamento esfincteriano sob constrangimento ou de forma precoce. Então, algumas famílias colocam o penico da criança, o peniquinho da criança lá, com ele 3 anos ou menos que isso, colocam na sala, a criança fica envergonhada. Ela fica envergonhada e é um certo constrangimento para ela e isso pode contribuir para que ela tenha constipação. Deve colocá-la em um ambiente mais restrito para que ela faça de forma bem tranquila o momento de defecar da criança, né? Esse treinamento esfincteriano também não deve ser realizado de forma precoce, porque algumas mães têm essa ansiedade dos 2 anos e meio, 3 anos, mas a gente sabe que esse controle do esfíncter pela criança acontece com mais qualidade do início do quarto ano em diante, né? No quarto ano de vida. Então, para que fazer isso de forma precoce? Isso pode contribuir para que ela tenha constipação por um grande período da vida. aproveitar também o desejo de evacuar e ir ao banheiro, né? Incentivar isso para a criança e a gente pode utilizar o reflexo gastrocólico. Esse reflexo gastrocólico ocorre, né? O aumento da mobilidade digestória após a alimentação. Então, após a alimentação é um bom momento para que haja o treinamento esfincteriano nas pessoas com faixa etária indicada. Então, se tem constipação leve, a conduta é a prescrição de fibras, a orientação de que aumente a ingesta hídrica, o recondicionamento do hábito intestinal, se um dos problemas do seu paciente foi esse, né? Colocar horários específicos. Alimentação saudável, lógico. E esses são os alimentos que contribuem para a formação do bolo fecal, que são feijão, bem mastigado, logicamente, ervilha, o coco, milho, frutas, aveia em flocos. E lembre-se que esses são os alimentos a quem não tem contraindicação, lógico. E até seis meses é leitamento exclusivo, tá bom? E lembre-se também que esse recondicionamento do hábito intestinal contribui bastante para que haja melhora do quadro. A criança pode sentar por cinco minutos, lembrar de colocar o apoio nos pés da criança e esse treinamento após as refeições. Se a criança está com constipação, está com impactação fecal, aí esse treinamento de recondicionamento não deve ser feito durante o período de constipação, tá bom? Que pode trazer só ansiedade para ela, sem melhora efetiva do quadro. Lembre-se que a base do tratamento é essa. Alimentação, ajuste do hábito. E aí, se o seu paciente tem a impactação do bolo fecal, que tem muita quantidade de fezes na ampula retal, você tem que desimpactar, tem que tirar aquela quantidade de fezes. Não vai sair de forma espontânea. E a gente tem algumas medidas que facilitam a desimpactação das fezes. São os fármacos laxativos. Esses fármacos laxativos, existe restrição em cada um deles. São substâncias administradas via oral. Sim, a de via oral, sobretudo, é contraindicada em menores de seis meses ou crianças com disfunção da deglutição, tá bom? Via oral. Mas a gente tem fármacos de via oral e via retal. E aí eu vou te apresentar agora as alternativas, as condutas específicas. E você deve anotar aí que você deve precisar em algum momento da vida. Um dos fármacos que nós podemos prescrever é o hidróxido de magnésio a 8%. Também conhecido como leite de magnésio 8mg por decilitros. E a apresentação é essa. E a conduta, a prescrição, deve ser entre 1 a 3ml por quilo por dia. E acompanhado com o aumento da ingesta hídrica. Então esse é o fármaco laxativo via oral, né? Lembre-se que não pode ser a menor que seis meses. E você pode prescrever para o seu paciente. E ele deve melhorar a constipação. Mas a gente tem outras possibilidades também. O óleo mineral existe uma forte restrição quanto ao uso de óleo mineral. Por conta da pneumonia química. Ele não deve ser indicado a menores de dois anos de idade. E ele pode até ser utilizado por um período de 3 a 12 meses. Mas com um cuidado redobrado para a criança não aspirar a quantidade prescrita de óleo mineral. Que você faz via oral também entre 1 a 3ml por quilo por dia. É uma conduta, mas muito cuidado diante dessa conduta. Para que a sua criança não tenha aspiração do conteúdo. Agora, se houver fecaloma. Como você deve fazer a desimpactação mais precisa? Bem, os enemas são alternativas. Você pode fazer dois a quatro dias com repetição. Conforme o caso que você esteja atendendo. Uma alternativa de enema é esse enema fosfatado. Você deve aplicar entre 6ml por quilo via retal. Para aqueles maiores de 2 anos. Isso aí vai causar uma diarreia osmótica. E o paciente então vai desimpactar. Essa apresentação que você pode visualizar aí. Deve ser aplicada diretamente na região anal. E aí espera entre 5 a 20 minutos. Para que o paciente elimine as fezes. Isso normalmente acontece. Você pode repetir por dois a quatro dias. Para ter essa desimpactação. O ideal é que não fique repetindo muito. Porque a criança pode ser condicionada ao uso frequente do enema. E adulto também. Outra possibilidade é a solução de glicerina a 12%. Esse volume deve ser aquecido. E deve ser aplicado por via retal. Através de uma cateterização a sonda. Esse volume no máximo de mil litros por dia. Mas a faixa etária da sua criança é que vai pautar. E a efetividade. Se nos primeiros MLs da aplicação do soro. Ele já tiver a eliminação. A desimpactação. Aí você para. Para a colocação da glicerina a 12%. Mas. Você pode fazer isso em ambiente controlado. A solução aquecida. E pode ser usado em algumas ocasiões. Mas o seu paciente não deve ser condicionado a usar com frequência. Glicerina a 12%. Outra possibilidade de prescrição. Para causar diarreia osmódica. É o uso do sorbitol. Uma apresentação de 6 gramas. Em 7 bisnagas. Tem aí com esse fármaco. Que é bem conhecido. Que é o Minilax. Ele deve ser aplicado. Corta aí na região onde está indicado. Deve ser aplicado. Conforme demonstra aí na ilustração. O via retal. E coloca suavemente. A cânula da bisnaga. Até que todo o conteúdo seja. Retirado da embalagem. E aí o paciente deve ter a eliminação das fezes. Em alguns minutos. 5 a 20 minutos. Tá bom? Promovendo a diarreia osmódica. Outra possibilidade. Esse supositório de glicerina. Que existe a apresentação adulta. E a apresentação pediátrica. Com 1,57 gramas. Contendo 1,44 gramas de glicerol. Tá bom? É um supositório que você coloca no ânus da criança. E se for um calibre pequeno. Você tem que sustentar esse bastão. Até que haja a eliminação das fezes. Que pode ocorrer com o tempo mais prolongado. De 15 a 30 minutos. Certo? Se você colocar em crianças maiores. Pode ser que o supositório seja introduzido totalmente. Você não precisa ficar sustentando. Mas se não entrar tudo. Tem que esperar. Pode ser usado em lactentes. Então essas foram as condutas específicas. No paciente que você vai atender com constipação. Tá bom? E no próximo encontro online nós vamos discutir sobre mais um caso clínico de problema frequente. É atendido por você e as suas crianças. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL